Tantos dias olhando das janelas Tantos anos presa sem saber Tanto tempo nunca percebendo Como tentei não ver Mas aqui, a luz das estrelas Bem aqui, vejo meu lugar Sim, aqui consigo sentir Estou onde devo estar Vejo enfim a luz brilhar Já passou o nevoeiro Vejo enfim a luz brilhar Para o alto me conduz E ela pode transformar De uma vez o mundo inteiro Tudo é novo Pois agora eu vejo É você a luz É você a luz brilhar É você a luz brilhar Acordado Tantos anos vivendo a vida em vão Tanto tempo nunca enxergando Eu vejo as coisas O jeito que são É você a luz brilhar Eu vejo enfim a luz brilhar É você a luz brilhar É você a luz brilhar É você a luz brilhar Legenda Adriana Zanotto